A imagem do circuito de vídeo monitoramento flagrou o acusado caminhando tranquilamente pela calçada durante a madrugada desta sexta-feira. Toda a ação aconteceu às três da manhã no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha. O homem teria escalado até o segundo andar de uma casa para roubar uma bicicleta. A vítima, este embalador de 21 anos, conta que estava dormindo e só percebeu que o bandido havia invadido a residência quando os vizinhos gritaram. Aí rapidamente a gente já acordou, já foi procurar saber, atrás de polícia, de ir atrás dele, do cidadão, que fez isso. O bandido utilizou um fio de extensão para descer a bicicleta da casa e depois fugiu por este espaço. Na fuga, deixou o tênis para trás. Neste vídeo, o homem aparece correndo depois de toda a ação. Foi através dos vizinhos mesmo que viu ele descendo a bicicleta, com a extensão que a gente usa para ligar os eletrodomésticos dentro de casa. Não sei se ele conseguiu levar mais alguma coisa, porque a gente não procurou saber na hora mais. Só que o vizinho, quando ele chamou a gente, ele deu conta só da bicicleta, então isso a gente já sabia. Depois de invadir a primeira casa, a ação do bandido continuou nesta rua. Em um bairro vizinho, em Vale Encantado. Aqui, ele também escalou até o segundo andar de outra residência. Ele só não contava que seria surpreendido pelo morador. Minha esposa me acordou e falou que tinha um barulho na cozinha. Aí eu me levantei e fui lá ver. Quando eu cheguei, ele já estava praticamente dentro da minha cozinha. Já tinha subido o segundo andar, passou pela varanda e já estava dentro da minha cozinha. Aí a minha reação foi que eu gritei com ele, aí tinha um facão do lado, peguei o facão, fui para cima dele. Só que deu tempo dele sair, correr e pular e ir embora. Foi o tempo que eu chamei a polícia, entendeu? E a polícia correu atrás e conseguiu prender o indivíduo que se encontra aí no DPJ.